Pessoal, hoje é segunda-feira, ontem no Domingão eu trabalhei fazendo novas cravelhas para essa viola aqui ó. Essa viola aqui é uma viola que eu construí há muitos anos atrás e ela estava guardada aqui no meu acervo porque eu tenho muita viola que ficou guardada aqui durante anos né, violas que eu fiz há muito tempo e essa aqui é uma viola de cravelha, eu adoro o instrumento de cravelha né e tal, eu vou recomeçar a usar essa viola de novo nas minhas coisas tá. Agora com a minha oficina nova lá, eu tô pegando os instrumentos que estavam aqui tô levando pra lá, então tinha muito instrumento parado aqui na parede e tal né essa aqui é um bom exemplo, ela estava guardada aqui eu acho que já há uns 10 anos mais ou menos, ou se não tiver mais tá. Ela é do tempo do galpão, eu já viajei com ela há muito tempo e só que eu troquei o tampo há um tempo atrás aí eu troquei o tampo dela né. Então eu vou, eu coloquei cordas nela ontem, ainda tá um pouco instável né, mas já dá pra mostrar o timbre mais ou menos e tal, já dá pra ver como ela soa né. Então eu vou mostrar um pouquinho do timbre dela pra vocês e esse aqui é mais um vídeo mostrando violas de cravelha né, que eu tenho muita viola de cravelha, eu gosto de tocar, eu só toco viola de cravelha pra falar a verdade, poucas vezes eu uso aquelas violas de tarraxa né, eu tenho uma viola do Índio Cachoeira aí maravilhosa e quando eu preciso de uma viola de tarraxa assim eu uso a dele, mas eu toco mais as minhas violas de cravelha mesmo tá. Eu vou mostrar o timbre dela aqui como é de tarra. E aí 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 Nessa região aqui embaixo Nessa região aqui embaixo Nessa região aqui embaixo Pois é, esse tipo de viola aqui É o seguinte, é uma maneira antiga de fazer viola Todo mundo já sabe, eu já falei isso 200 vezes no meu canal Já estou me tornando repetitivo Essa é uma maneira antiga de fazer viola A escala ao braço vinha só até o corpo Não ia para baixo Era de cravelha de pau Cravelha de madeira Não tinha atarracha metálica e tal Tinha cavalete Mas teve uma época também que a corda era colocada aqui Na bunda da viola, tá vendo? Então esse cavalete aqui, ele é inútil Ele não precisa, não precisa ter o cavalete Porque a corda vai aqui atrás Eu só coloquei esse cavalete porque é o seguinte Essa viola era de cavalete, eu fiz ela com cavalete Depois quando eu quis recuperar ela Eu quis fazer esse sistema aqui Que eu acho mais seguro Porque o cavalete resseca e tal, né? E ele descola com o tempo e tal Então esse jeito aqui é mais seguro Esse jeito é a maneira que se coloca a corda no bandolim Na guitarra portuguesa, né? É um jeito muito antigo na viola Fazia-se isso também antigamente Então é isso Esse tipo de viola era para tocar um repertório mais simples Era para tocar coisas folclóricas, né? Como Folia de Reis, Terço Cantado, Marujada, Congada Essas coisas, né?